Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, policiais civis lotados na primeira divisão de homicídios e proteção à pessoa, a DHPP, coordenados pelo delegado Eduardo Menezes, prenderam um homem acusado de envolvimento nas mortes de um casal ocorrido na noite de Natal de 2022, nas proximidades da rodovia T020, na saída para Taquaru Sul, na região sul de Palmas. O acusado, identificado como Alexandre Marçal Pinto Costa Bezerra, de 28 anos, foi preso mediante cumprimento de mandato de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Tocantins. De acordo com informações apuradas pela reportagem, no dia do crime, os investigadores da DHPP levantaram a informação de que o indivíduo teria participado do assassinato do casal, identificado como Luana Soares Azevedo Rocha, de 26 anos, e Vítor Yuri Gomes de Almeida, ambos mortos com vários disparos de arma de fogo. A prisão foi realizada por volta às seis horas da manhã de hoje pelos agentes da Polícia Civil aqui da DHPP. No momento da prisão, o investigado estava dormindo. Os policiais cercaram a residência localizada no distrito de Luzimangues e, de posse do mandato de prisão e busca e apreensão, entraram no imóvel, dando cumprimento às ordens judiciais. Após ser preso, o homem foi levado para a sede da DHPP, onde prestou depoimento ao delegado responsável pelo caso, e, em seguida, foi recolhido na carceragem da Unidade Penal Regional de Palmas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Para falar sobre esta prisão, falamos com o delegado Eduardo Menezes, que deu detalhes de como iniciou essa investigação e até chegar na prisão deste homem, que vocês podem ver nas imagens agora, sendo conduzido aqui para a sede da DHPP. Bem, o que norteou o início da investigação, na verdade, foi um bom atendimento do local de crime. Por isso que a gente ressalta muito a importância de fazer um bom atendimento ao local do crime. Já lá no local, junto aos pertences da vítima feminina, foi encontrada uma chave de um hotel. Então, já de plano, nós descobrimos que o casal que foi morto não eram pessoas que eram da cidade de Palmas. Descobrimos, posteriormente, que eles tinham acabado de chegar da cidade de Cristalândia. Aprofundando as investigações, nós descobrimos que a vítima masculina, o homem que morreu, ele saiu fugido da cidade de Cristalândia, pois teria tentado matar um membro de uma facção rival. Com medo, ele fugiu para a cidade de Palmas e procurou um amigo. A facção rival descobriu, chegou à identidade desse amigo e coagiu esse amigo a que ele levasse o vítima até um local para que fosse entregue aos membros da facção e ali ele fosse executado. Hoje, esse amigo está sendo preso, por conta dessa participação. Foi ele que, valendo-se da amizade, a facção rival se vale dessa amizade, aproveita dessa amizade com a vítima e leva ele para uma emboscada. Esse amigo leva ele até um hotel para que ele se instalasse nesse hotel. Depois, até para que ele parecesse que realmente iria a uma festa, leva ele a uma distribuidora de bebida para ele comprar cerveja. E ao invés de ele realmente ir a essa festa, na verdade, ele é levado a uma boca de fundo dessa facção rival. Lá é abordado, enfim, e aí eles começam aquele trabalho de uma espécie de tribunal do crime. Começam a fazer vários questionamentos, descobrem, confirmam que realmente a vítima era quem teria tentado matar um membro da facção, um membro daquela facção na cidade de Cristalândia. Obrigam esse amigo da vítima a colocar ele no carro e levar até o local de crime, que é uma região próxima a Taparuçu, num lugar de mato abandonado. Enfim, e aí lá eles, dois homens, né? Os dois homens, membros dessa facção rival, atiram contra o Vitor, né? E a menina, a namorada do Vitor, acaba sendo morta para que não houvesse testemunho, né? É uma espécie de queima de arquivo. Doutor, agora, os procedimentos agora que vão ser tomados a aparecer apresado? É, embora ele é amigo, mas ele acabou se envolvendo no homicídio, né? Ele tem auxílio na captura da vítima, então ele vai responder, está respondendo pelo crime, por um duplo homicídio, qualificado. Ele foi interrogado agora pela manhã, confessou o crime. Então, toda essa versão que a gente está passando aqui foi passada por ele, era uma versão que a gente já, durante as investigações, já era realmente o que parecia ter acontecido. Ele foi interrogado agora de manhã e agora, no final do dia, ele vai ser encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas. Doutor, essa ação da Polícia Civil, que é através da primeira divisão de homicídios, que resultou na elucidação desse crime, traz uma resposta à sociedade. O senhor pode falar, para a população que nos assiste nesse momento, sobre o trabalho aqui da DHBP? É, a população sabe que a gente tem passado por uma crise de segurança pública grave aqui no Tocantins, principalmente em Palmas, em relação a essa guerra de facção. Hoje a prisão é relacionada a isso, então nós prendemos pessoas, um envolvido nessa guerra. Dentro desse inquérito, como eu já falei, tem mais duas pessoas que precisam ser identificadas e vão ser presas, membros de facção criminosa, que têm participado desses vários homicídios. Então, essa operação de hoje é o início de uma resposta a todos esses homicídios que vêm ocorrendo fruto de guerra de facção. Então, não só esse, mas vários outros homicídios aqui estão sendo investigados e vocês podem ter certeza de que nós vamos chegar nos autores. E o objetivo com isso é que a gente reduza drasticamente os índices de homicídios que do final do ano passado para cá eles dispararam e a intenção é realmente reduzir e colocar certo controle, ordem, ordem pública na segurança de Palmas. Doutor, para a população que nos assiste também, que tem informação que leve aos autores deste crime ou até de outros homicídios ocorridos aqui na capital, na região da capital, como entrar em contato com a DHB e como denunciar? É, vocês podem denunciar através do número 181 ou procurar a DHB. A pessoa que procurar vai ter a sua identidade preservada, no maior absoluto sigilo. E outros meios de comunicação, como o próprio 190, da Polícia Militar, que vai acabar repassando essas informações aqui para a unidade. Legenda Adriana Zanotto